E aí pessoal beleza? Tem um cliente que recebeu a máquina Q5 da Maki e com a iluminação desligada aqui ó, você vai ligar a máquina aqui, você liga a máquina aqui ó, aí tem um botãozinho aqui ó, tá vendo esse botãozinho aqui ó, você regula a intensidade, tá vendo, tá desligado você vai, tem três intensidades de luz ali ó, é aqui que você mexe